Bom dia ou boa tarde, pessoal. Bom, desculpem por meu português, que, se bem faz tempo que moro aqui, ainda estamos tentando ajustar. Meu nome é Darío Januszewski, sou engenheiro de rádio, trabalho como solution engineer em Céragon. Antes de trabalhar em Céragon Networks, eu trabalhei em Paranera por uns sete anos, e antes disso, 14 anos, como engenheiro de rádio para luz e tecnólogos. Então, meu background é basicamente um engenheiro de rádio que faz desenho de sistemas de rádio. A ideia da charla, da fala de hoje, foi tratar de apresentar alternativas para um problema que está aparecendo aqui no Brasil para os ISPs, em que é o diseño ou modificação rápida de redes de rádio. Se vocês pegam hoje a legislação aqui no Brasil, 18 gigas é uma falha de frequência que tem algumas restrições de canalização. 11 gigahertz o ano passado, tive uma restrição em quanto a cumprimento mínimo de os enlaces de rádio a ser projetados, com uma distância mínima de 12 quilômetros. Hoje, há uma nova restrição para esses enlaces de rádio em quanto a canalização disponível por interferência com outros serviços. A falha de 6 gigahertz, ela também tem uma restrição que muitas poucas pessoas respeitam, mas tem uma restrição de cumprimento mínimo de 30 quilômetros. Obviamente, o ISP precisa de banda, porque banda é dinheiro, e também precisa de antenas pequenas, porque usualmente ele renta infraestrutura, e então o tamanho da antena pode ser um problema. Mas estamos ficando sem canais, porque todo o mundo descobriu que o único canal disponível para cumprimentos longos de enlaces é 6 gigahertz alto, a falha de 6,5 gigahertz licenciada, que tem uma canalização de 40 megahertz. Se não, temos que passar para 18 gigahertz. Então, há um problema aí entre os 5 quilômetros e os 20 quilômetros que a gente só está resolvendo com 6 gigahertz alto, e cada vez há mais problemas de interferência. Então, o que fazer? Bom, o que podemos fazer é melhorar a nossa eficiência espectral, e também melhorar as características de nossos rádios, e voltar aos orígenes, que são canais de 30 megahertz de largura. Então, hoje vamos falar aqui do que podemos fazer para resolver este tipo de problemas. Seragón é uma companhia que só trabalha com sistemas de radio, desenvolve sistemas de radio, e vem de um origem, também Traidamount, outra companhia que foi anera, que também é uma pionera em desenvolvimento de sistemas de radio. Poderíamos dizer que somos especialistas. Não vendemos outro tipo de equipamentos que não sejam radios licenciados. Então, em função disso, tentamos desenvolver equipamentos full odor, de muito alta capacidade, que sejam green, que eles consumam a menor potência possível, certo? Que sejam de um despliegue muito rápido, que a pessoa possa ir e instalar o rádio em muito pouco tempo. Com uma série de interfaces em que nós podemos instalar este rádio, com antenas próprias, ou com antenas de terceiros, com adaptadores, ou com sistemas de mediação. E disso vamos falar hoje. Para isto, nos desenvolvemos algumas coisas que em alguns equipamentos de Seragone já estão presentes. Por exemplo, a função de multirradio, que não é nada mais nem nada menos que um lag de Layer 1, byte to byte, e não packet to packet, como um lag de Layer 2. Isto permite que eles seja muito rápido e transformar dois canais ou mais de RF em uma única One. Por exemplo, temos todos os lags de Seragone que são certificados por Metro Ethernet Forum. São Enterprise Class. E tínhamos que desenvolver algo mais. Melhor eficiência espectral e também maior capacidade. Então, desenvolvemos um novo FEC, porque finalmente a capacidade de rádio de um sistema nunca vai sobrepasar o teorema de Shannon, que é a máxima transferência de dados. Uma vez dito isto, não importa o que podamos dizer, mais que esse número, não vamos passar. O resto vai ser tratamento de essa informação de alguma forma. De duplicação, compreensão, compreensão em camadas superiores, mas a nível de rádio vai ser simplesmente a eficiência espectral o que vai dizer o throughput que podamos passar. Quanto maior seja a eficiência espectral, mais bits por hertz e quanto menos sejam os bits que utiliza para corrigir errores, mais informação que estou passando. Simplemente como isso. Correcto. Então, o que fez a Seragone? Seragone desenvolveu o primeiro modulador em 2048 QAM do mercado. Ninguém tem, só nós. Vocês vão ouvir que vão falar ah, pero 2048 QAM dá 11% mais que 1024 QAM. Em rigor de verdade, teoricamente é certo, mas esse 11% mais vai depender de qual é a minha taxa neta de informação que estou traficando. Se o equipamento de 1024 QAM não é muito bom e ele precisa de um corrector de errores forte, minha taxa bruta, minha taxa bruta de transmissão vai ter uma parte que vai ser dados, mas a outra parte vai ser correcção de errores. Se o equipamento tem um sistema mais eficiente, minha parte de correcção de errores é menor e minha taxa efectiva de transmissão é maior. e é isso que a gente fez. Mas isso não alcançava, teníamos que fazer algo mais. Então, desenvolvemos o primeiro sistema Maimo para aplicações ponto a ponto com linha de visada. Por quê? Básicamente porque não há canais disponíveis, nós não temos canais. Então, quanto mais nós podamos aproveitar nosso canal, maior taxa a gente vai conseguir. Então, muitas vezes, se eu tivesse um canal com duas polarizações, eu poderia quadruplicar a capacidade do canal utilizando Maimo. E é isso que nós fizemos. Nosso equipamento é o único equipamento do mercado que, ademais de ganhar os 11, 13 ou 15% entre uma modulação 1024, que a concorrência hoje tem, nós podemos quadruplicar a capacidade de um canal. Qual é o peso de isto? Nós vamos a necesitar um canal disponível com duas polarizações disponíveis. Usualmente, muitos ISPs já tem. E outro que vamos a necesitar é espaço em torre para colocar duas antenas. Senão, Maimo não vai funcionar. E é basicamente isso. Então, basicamente, nós temos um equipamento que é o P20C, que ele tem um núcleo multicore, um único procesador ou um multiprocesador em um único substrato com dois moduladores de 2048 QAM e um lag Ethernet Carrier Type incluídos em ele. E dois unidades de RF independentes. Da mesma ODU. E se vocês não acreditam que o equipamento tem essa capacidade, que ele alcança essa capacidade, eu convido vocês a irem fora e checar, porque ele está funcionando lá. Dito isto, o que ofrece um IP20C? Ele ofrece três portas gigabit Ethernet, dois amplificadores de RF integrados, ele funciona no Brasil de 6 a 38 giga em todas em todas as canalizaciones disponíveis de banda licenciadas e ele tem todas as configuraciones que nós podemos necessitar. Um mais zero com uma vantage preparado para crecer para 2 mais zero porque o hardware está lá. A segunda RF pode ser liberada através de uma licença de software. Utilizando uma única antena com acoplamiento directo, ele pode ser um mais um host stand-by 2 mais zero 4 mais zero e também pode ser 2 por 2 ou 4 por 2 maimo quadruplicando a capacidade de um de um canal de radio. Com isso nós podemos dizer que nós podemos ter até 1 giga de capacidade com um canal de 28 megahertz de largura. Onde hoje com qualquer radio de 256 que é AM a gente não passa de 200 ou 220 como máximo. É um radio que consome muito pouco consome 35 vatios ou 34 vatios. Esta é a cara de um IP20 um radio muito simples e muito rápido de se instalar. Ele tem uma porta para energização também funciona com um POE todo o cabeamento se fixa através de um glande para que ninguém possa puxar do cabo e quebrar o conector. Há um glande sejado. Tem as duas flanches de RF de microondas incorporado. Outra porta de dados uma porta SFP óptica e também temos outra porta de management local que é utilizada para comunicação entre equipamentos quando temos MIMO a função de MIMO. Configurações muito fácil de instalar. Para poder acoplar a antena uma unidade de 2 mais 0 porque ele já está com 12 RF é provisto um sistema de mediación que não é nada mais que um splitter que conecta com uma antena de simple polarização. Se fosse um sistema de duas polarizaciones vai ser um MT. Se eu tenho que colocar dois radios pode fazer também um acoplamiento directo com a antena através de um duplo MT. Se fosse em polarização simples com um duplo splitter. Então, como vocês podem ver, poucos radios que OJT não mercado supostamente full outdoor permitem conectar quatro ODUs diretamente a uma antena, este equipo pode, porque são dois ODUs com quatro RFs. E se eu tivesse uma antena de polarização dupla e tivesse oito canais disponíveis, faria uma instalação remota com dois sistemas deste tipo através de um flex twist, dois flex twist, e então teria oito canais conectados em uma antena. Então como vocês podem ver, se hoje vocês têm necessidade de crescer uma rede, chegar até 1 giga de capacidade, e vocês têm canais disponíveis, vocês hoje têm um equipamento no mercado capaz de fazer isso. As outras perguntas são, ah, bom, mas, eu estou comprando dois radios, não, você está comprando um rádio, que é um multi-core, como quando eu compro um telefone mobile, que tem um processador dual-core, ele procesa mais rápido, esta radio procesa mais rápido. Usualmente, um dos questionamentos mais importantes é, ah, mas você como mede o throughput, porque se eu coloco pacote de 64 bits, qualquer radio tem um throughput elevado, correto? Bom, mais ou menos, existem vários estándares para medir, a gente utiliza o 3GPP, ou 30% de pacotes pequenos, 20% de pacotes grandes, mas, como eu falei, se vocês, nós temos aí um equipamento funcionando com 9600 bytes, Jumbo Frame, com 28 megas de canal e ele está transmitindo 478 megas, está lá, funcionando, então, o radio funciona bem, por que? Porque tuvimos que desenvolver algumas características de software importantes na comunicação Ethernet, quando nós temos tráfico Ethernet, usualmente, existe o que se chama o eco, o tempo, que quando soltamos um paquete na rede, temos que ouvir para que não haja colisão e lançar o segundo paquete. Nosso radio dispõe de um algoritmo por que eu sei quem é o originador e o destination, porque é minha punta A, minha punta B, não preciso ouvir a ninguém, então, todo esse tempo, nós transformamos em transferência de informação. A outra coisa é que o pacote Ethernet precisa saber quem é a fonte e quem vai ser o destinatário, e não sabemos quem é a fonte, a punta A, e sabemos quem é o destinatário, a punta B. Então, esses 12 bytes que temos aí de preámbulo de Ethernet, a gente também não precisa usar. E nós convertimos isso em informação. E isso dá um ganho em média de 30% de informação. Que é a outra vantagem que tem o equipamento. O equipamento pode funcionar copolarizado, não há muitos equipamentos no mercado spliches, que tenham ODUs separadas que podiam funcionar canalizados. Este equipamento funciona, sem nenhum problema. Co-canalizado. Aqui tenemos um exemplo. E temos diferentes configuraciones. Eu posso fazer um dois vezes dois mais cero e tener quatro canales adyacentes. então praticamente qualquer situação em que hoje tengamos uma rede funcionando com um equipamento que seja 256 KAM e nós necesitamos crescer a rede tenemos uma solução muito muito eficiente em custo benefício para crescer essa rede muito rápido. Porque é simplesmente instalar o equipo acoplado diretamente a antena e acabou. Maimo ISP sempre sabe como funciona Maimo porque eles utilizam muito no equipamento 5,8 correto? Basicamente o conceito é que eu vou tener a utilización de una única frecuencia en duas polarizaciones com uma separação conveniente para ter uma diferença de fase necessária e poder cancelar o ruído que é não coerente e poder adicionar a informação. Se vocês têm em conta em qualquer outra situação vocês estariam pagando quatro licenças de canal para tener quatro canais. aqui vocês estão pagando duas porque têm um canal da frecuencia 1 na vertical canal 1 na horizontal mas estou quadruplicando a capacidade de um canal de radio e essa é outra ventaja de custo benefício não não há equipamento que faça isso mais não sirve para qualquer distância não ela não serve em general quando o desvanecimento dispersivo o desvanecimento selectivo se faz importante após 25 quilômetros dependendo as condições climáticas ele realmente vai ter limitações até lá ele é sumamente eficiente então vamos lá como é que a gente consiga tanto throughput vamos a tentar explicarlo como eu falei antes a capacidade ou o melhoramento de capacidade ela é obtida em dois sentidos uno deles é tentando aumentar a capacidade do canal de rádio o canal de rádio que eu tenho e o outro é fazer melhoramentos no tratamento da informação então se eu pego esta rádio basicamente o que eu vou fazer eu vou tratar o espectro vou melhorar a eficiência espectral e depois vou melhorar a eficiência espacial se nós vemos aqui quando eu tenho aqui um canal por exemplo de 30 megahertz de canal e eu vou fazer todos os improvement que eu comenté que é melhorar o espectro melhorar o sistema de modulación e melhorar a eficiência espacial basicamente se vocês lembram um equipamento com 256 QAM não alcanza mais de 195 megabits por segundo é só lembrar de um equipamento SDH que um SDH tem 155 megabits com uma modulación de 128 QAM usualmente neste canal com 256 195 quando eu passo a 1024 que é o que hoje faz qualquer equipo no mercado vou obtener 240 megabits de taxa de transmissão de rádio não muito mais que isso mega mais mega menos porque há uma questão de tratamento de informação FEC e eficiência espectral em quantidade de bits por hertz que eu estou transmitindo fora disso vamos ter que fazer outra coisa a partir de aí todo o equipamento que está no mercado vai ser um tratamento na informação nós ainda temos mais para extrair do canal de rádio e que é o que fazemos passamos para 2048 com 2048 chegamos a 260 mega isto é conta de padero qualquer um pode fazer com qualquer livro de teoria da informação se nós temos a possibilidade de ter Xpeak e cruzamos o canal vamos duplicar a capacidade para 520 correto e se eu posso fazer maimo eu vou duplicar esta capacidade e vou ter 1 giga então como veem esse giga não sai junto com o coelho da galera do mágico ele sai de um livro ele sai de lá se a isto a gente vem e agora vemos como nós podemos melhorar o tratamento da informação o tratamento do pacote de internet e a gente começa a tirar esses bytes a mais que eu tenho no cabeçalho eu começo a não enviar mais essa informação de preámbulo que eu não necessito mais eu começo a quitar esse eco que eu não necessito mais eu vou ter um ganho de um 30% a mais ainda eu não fiz nenhum tratamento de compressão do pacote em si dos dados eu só estou tratando cabeçalhos e esta é a razão porque a gente dependendo do tipo de tráfico que você tenha a gente consegue realmente capacidades maiores então agora a pergunta é ok fizemos isso e isso funciona como eu trato essa informação quando eu necessito quando eu tenho um monte de tráfico como eu faço porque na minha rede eu posso tener stream de vídeo que são pacotes grandes posso tener stream de voz que são pacotes pequenos posso tener transferência de arquivos o radio tem QoS mas ele não tem só QoS ele tem QoS hierárquico também que é praticamente uma função de router não é mais uma função de switch então este radio tem um switch que tem algumas funções de layer 3 e não outro radio tem no mercado então que significa isso isso significa que eu posso ter meus niveis de priorização por serviço e depois hierarquizar esses serviços por exemplo em clientes eu posso tener o cliente Joao que eu vendo um serviço um SLA de 99,99 eu posso tener o cliente Pedro que vendo com um SLA maior o mesmo serviço o mesmo tipo de serviço então eu vou priorizar por cliente e isso é um loop de priorização que é bem interessante quando vocês vendem diferentes SLA porque uma coisa é ter um pipe e outra coisa é ter até 4096 VLAN que eu posso configurar no meu radio eu não preciso de um roteador externo e o radio tem outra vantagem ele pode taguear a VLAN e ele pode respeitar o tag que está entrando nele que é outra vantagem que vocês têm então se vocês têm essa função externa ao radio não tem problema o radio vai soportar essa função obviamente capacidade não é suficiente porque de novo a capacidade depende do serviço dependendo do que estou enviando vocês não vão encontrar no mercado nenhum equipamento que tenha 2 gigabit de buffer este equipamento tem 2 gigabit de buffer isso significa que se eu tenho um desvanecimento se vocês lembram a maior parte dos equipamentos que estão no mercado devem tener entre 4 megabit até alguns tênem até 128k alguns tênem até 128k lembrem um pouco as especificações e o que mais tem acho que tem 4 megabit então de 4 megabit a 2 gigabit vocês tênem buffer para tênem desvanecimento muito interessante que com outro equipamento vocês não vão ter então em princípio ou finalmente nós podemos podemos dizer que o mercado hoje tem na mão um equipamento que permite planejar uma rede e implementar uma rede de alta capacidade com pouca infraestrutura muito muito rápido ou um equipamento para poder migrar uma rede existente de capacidade limitada a uma rede que tenha folga na sua capacidade que vocês tênem o hardware realmente pronto que vocês quando tênem que crescer uma RF a mais tênem que ir a lá interrumpir o serviço subir na torre para colocar uma RF un nova ou uma ODU nova que o instalador faça alguma coisa errada e derribe o sistema vocês podem fazer isso directamente desde o centro de operações activando uma licença e é isso acho que por agora tudo isso poderíamos falar toda a tarde mas o tempo é limitado então se alguém tem perguntas estamos aqui para responderlas alguma pergunta senhoras e senhores temos uma pergunta por favor tem um microfone aqui pode pegar por gentileza eu fico desse lado você fica daquele lado por favor aí o Darío já aproveita e responde temos mais uma aqui só um segundo já vai o microfone para você primeiramente aquele senhor lá isso Darío sim você enfatizou muito 2048 que é AM só vocês tem assim por diante só que você falou você invocou os livros ter 2048 que é AM com certeza vai diminuir o desempenho do ganho de sistema o ganho de sistema vai diminuir sim claramente o ganho de sistema teóricamente perde 2,6 dB cada vez que duplico a constelación então também é uma conta de padrão eu tenho um radio que é 128 que é AM passo para 256 perdeu 2,66 contra o padrão seria 3 3 dB no ganho de sistema isto se vai representar no limiar do radio se você pega um radio que é 4KM ele vai ter um limiar aproximadamente de menos 78 dB se você pega um radio que é 256 que é AM provavelmente vai ter menos 73 dB de limiar de radio o ganho de sistema não é nada mais e nada menos que o ganho de toda a potência de salida menos o limiar do radio que vai dar o margem de desvanecimento pero é isso mesmo assim então vamos lá posto isso não adianta você ficar falando que eu posso se eu tenho um sistema 256 que é AM quando? simplesmente eu ponho o seu rádio com 2048 e vou conseguir uma taxa maior correto você está certo não é verdade não, você conseguiu uma taxa maior o que acontece é que diminui realmente o ganho do sistema você está certo só que vamos algumas coisas para comentar é verdade quando eu aumento a modulação aumenta o ganho do sistema diminui o ganho do sistema se eu quero manter meu nível de margem de desvanecimento eu necessito aumentar o tamanho de antenas ou aumentar o ganho do transmissor se você pega todos os transmissores que tem aí 1024 que é AM todos os radios que tem ACM nosso radio obviamente tem ACM e a comutação é hitless de 2048 a 4 que é AM e faz a comutação antes de chegar a limiar para não tachar todos os radios que hoje tem modulação 1024 em média na modulação 1024 estão com 18 dB de potência de saída em modulação 1024 que é AM nosso radio tem 23 dB de potência em 2048 que é AM que são 5 dB a mais em uma constelação superior o que mais ou menos dá uma diferença de 3 diâmetros de antena se vocês lembram de uma antena parabólica mais ou menos ganam uns 3 dB cada vez que eu vou de um diâmetro estándar para outro correto então essa é uma vantage que também tem nosso radio que não tem nenhum outro por outro lado a ideia de você ter um radio de banda larga que tenha muita capacidade e que tenha possibilidade de administrar o QoS é que eu administro o tráfico de forma inteligente e eu coloque em uma prioridade menor o tráfico que eu vendi com um SLA menor de forma tal que se eu tenho um desvanecimento que o radio não consegue soportar eu não vou derrubar a todo o mundo eu vou derrubar de forma selectiva desde meu cliente que tem menos ou menor SLA e vou tentar manter sempre meu cliente que tem um SLA maior e esse é o conceito de você ter modulação adaptativa de você administrar de uma forma inteligente como você utiliza a capacidade que você tem no rádio não sei se eu consegui responder muito bem obrigado nós temos mais duas perguntas vamos a essa pergunta dessa senhora aqui de verde já vamos fazer duas perguntas seguintes são as últimas duas vamos ouvir a pergunta dela a sua pergunta ele responde e aí a gente já encerra esse quadro por favor a minha pergunta é mais de mercado na semana passada desculpa eu sou jornalista semana passada eu estive num evento de provedores de internet também aqui em São Paulo e se constatou uma coisa que muitos não querem mais comprar rádio muitos estão atrás da fibra como é que vocês veem como é que vocês veem essa questão do rádio versus a fibra no mercado eu vou responder rapidito eu tenho 50 anos trabalho como engenheiro de propagação desde que eu tenho lembrança desde a escola de força aérea já no ano 88 se falava que a rádio ia desaparecer porque a fibra ia ocupar o lugar de rádio na realidade são dois mercados complementários você hoje por exemplo em Rio de Janeiro não tem permissão para jogar uma fibra não tem permissão para você quebrar uma calzada e colocar uma fibra tanto é assim que nós desenvolvemos rádios em la faixa de 60 e 80 gigahertz banda E banda B que estão sendo homologados por Anatel exatamente para essa aplicação então há uma questão de fiebre ou pessoal a fibra tem uma característica importante sobre o rádio ela tem os sistemas com fibra tem performance melhor é verdade mas tem disponibilidade menor quando uma fibra é quebrada você precisa encontrar o lugar onde quebrou ter uma equipe especializada com equipamento especializado para fazer o empalme da fibra e ter fibra disponível para fazer isso muitas vezes isso em uma cidade é possível mas em um tronco não por isso muitas companhias continuam utilizando sistemas de rádio além de uma questão de custos o rádio não morre não até eu morrer outra eu sou Carlos eu tenho bastante rádios na minha rede e a gente tem dificuldade às vezes para dimensionar o rádio exato que a gente vai usar de um trecho ao outro eu soube no passado que vocês davam uma certa assessoria se caso a gente precisasse mandava os pontos identificar a frequência correta o rádio correto o espectro inclusive avaliar na Anatel se aquela frequência estava disponível vocês continuam fazer isso e só ajudando na resposta da moça lá atrás muitas vezes uma fibra não atravessa um rio uma fibra não atravessa uma autoestrada então o rádio complementa muito bem a fibra quem trabalha com fibra também trabalha com rádio muito obrigado uma salva de palmas para o nosso colega Dário obrigado Dário tchau